O que são vocês? Acho que faz comida. Comida, é verdade. Diana Chaves e o João Baião. É bem, sim. Ela é certo. O João Baião e a Diana Chaves. Eu também acho que o João Baião e a Diana Chaves. Parece que dança. Ela não dança. Fazem, por exemplo, no dia da pipoca, fazem um teatro das pipocas. Só estou a dar uma pista. Ela não dança. Diana Chaves e o João Baião. Ela é muito bonita. Ouviste? Ai, que bobo. Tu não danças. Ela não dança. Os amigos são sábios. Ela não dança. Ela desfila. Que é diferente.